Isso! Líderou! Passada só! Passada só! Tremco em fora! Vai pro Tinha! Pesa curta pra ele esquerdo de novo! Teste já de escura de sua solução! Bola! Isso! Pregue! Pega uma liga acusão e depois vamos fazer a acusão! Vambora? Vai, curtinha Isso, duas sete, Fabiano Momento contrário agora para a frente esquerda Começa para a frente esquerda Isso Isso já, pessoal, vamos embora Para a frente esquerda, para a frente esquerda Isso, para a frente esquerda, vai Vai, isso Faz o momento completo Faz o momento completo Faz o momento, faz o giro com a perna Faz o giro com a perna Isso, vamos passar da sua arrela O giro está bonito, uma passada só Vamos, coordena Vai na perna direita Vamos soltar o braço Isso, fora Isso, para a rua Vamos, é um braço, é um braço Vai, trabalha Uma passada, só coordena passada Isso, vamos Vamos, solta o braço Mais uma na esquerda, mais uma na direita Faz o movimento bem completo, pessoal Faz o movimento completo Vamos Isso Vai, vamos Desvia do cônio Isso Beleza, vamos embora Curtinha, curtinha, curtinha Beleza Matheus, trabalha bem de frente para o cônio, está trabalhando na diagonal De frente, senão você não vai fazer o movimento aqui, ó Bora Isso Saiu a última aqui Vai Bora Isso Boa Curtinha Curtinha Isso Não querendo pisar no meu pé Beleza Boa Boa Beleza Beleza Boa Isso De frente Pessoal, a perna direita De frente, faz essa movimentação aqui, ó Eleva, passa por cima do cônio Vai Isso Eleva bem o joelho Vai, isso, Fabiano Vamos Sem pressa, pessoal Eleva bem Faz o movimento com o braço Faz o movimento com o braço Trabalha a coordenação Bora Vai deixar o cônio com o braço Eleva bem, eleva bem o joelho Desvia do cônio Vai, só Isso Falou 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 Camarando, a outra perna Que engraçada Não pode fazer essa movimentação aqui, ó Você vai expor muito aqui, ó Vai, vai, vai Sobe Não, não Sobe Isso Sobe Boa Muito bom Muito bom Mais uma na ida, uma na volta, Fabiano Isso Uma passada só Isso Solta bem o braço Solta bem o braço Cabarelo Cabarelo, troca, Luizinho Luizinho, capricha pra mim Luizinho, Léo, capricha pra mim Pode voltar mais um Mais um, cada perna Vai Isso, eleva bem o joelho Boa Muito bom, pessoal Muito bom Excelente Isso Boa Beleza Vamos Boa, Dadá Boa, Dadá Isso Boa, Matheus Melhorou, melhorou Estendida Vamos, formigatona Vamos, formigatona Vamos, bora Volta com a perna esquerda Trabalhando Isso Não tem como complicar o outro aí Vamos falar um palavrão Vamos, bora Vai, sobe Isso, Dadá Muito bom, Dadá Melhorou, hein Isso Boa Boa, Matheus Não foi, não, Matheus Boa, Matheus Boa, Matheus Boa, Matheus Ainda Perna Estendida Estendida Volta trabalhando a perna direita Beleza? De frente, vai para trás Estendida Estendida Só de esquerda Vamos, uma passada só Entre o cone Vai Faz o giro de perna Faz o giro com a perna bem estendida Faz o giro com a perna bem estendida Isso, de frente De frente para o cone De frente para o cone Isso, curtinha De frente para o cone Isso, entra de frente para o cone Faz o giro Com a perna bem estendida Volta trabalhando a perna direita Isso, muito bom Boa, Dadá Trabalhando a perna direita Isso Entra bem de frente para o cone Boa, muito bom Muito bom Muito bom, pessoal Muito bom, excelente Isso, Dadá Aí me serve, hein Boa, Guilherme Vamos Isso Mais uma aí Uma volta para mim Vamos Vai, uma passada só Entre o cone Já, pessoal Cordera a passada Cordera a passada Acabou, põe Beleza? Segue fazendo até o vestiário Vai Isso, Almeida Muito bom É Oi, irmão Hã? Tá fazendo até o raio aqui, ó Vambora Isso Vai, Jeff, uma passada só Cordera Isso Vambora Vambora Vambora, vai Bota o pé direito Vai Vai Isso Vai Vai Vambora Vambora, cutirro Isso, Fabiano Boa Boa Boa, Dadá Isso Boa Boa, Dadá Vambora Boa Boa Direito Direito Estende bem Estende bem Vamos Aponta o pé lá em cima Comboeira, leva Vai Isso, curtinho Vai Vamos Vamos Isso, troca a perna pra mim Vamos É o último aqui, pessoal É o último Vai Passa a perna Ok, bye Vai, uma passada só Não precisa dar esse tempo Não, faz a dama Aí, ó Isso, faz a dama Não, não Comenta aqui, comenta aqui Vamos Vai 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 Isso Vai Tira o cara, não Vai 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 Vamos Essa ponta do pé é bem à frente Bem à frente Vale Só mais uma aí De uma volta Fechou aqui, derruba o ponte Presta atenção, presta isso Chega Péu chegar Péu chegar A maioria está fazendo o trabalho assim, ó Faz os movimentos aqui, ó Ih, meu filho Aumenta tudo Vamos Bora Vai Vai Que nada Começa a apagar Aí Deu a ele Aqui se viu Vamos embora Vai Tô descansadinho, papai Vai Bora Bora Descansadinho, papai Aí Deu a ele Por quê? Tô descansadinho, papai Tô descansadinho, papai Já tá, o peça ainda dá Isso Dá sim Não tem cópia Lá, você consegue Muralizinho Muito bom Sim Defe, não é pra descer o troco Sobe a perna ou infeliz? Tá pesando 300 quilos Essa perna aí? Vambora Só a ideia aqui Sobe Isso Ponto pé frente o Willis Aê, moleque Vamos Isso, Adonirão Muito bom Isso, sobe Sobe, eu vi Tá fazendo com a perna Vambora Vai Pé à frente o pé, o Bruninho Solta o estrompo Solta o estrompo Solta o estrompo Solta o estrompo Vai chegando Vai chegando Isso, beleza Cada trio com uma bola ali Cada trio com uma bola Isso Chega, chega Isso, Luan Vamos embora Já vai formando os trio Joga a bola pra cima Sem deixar cair